Boa noite, Revisa Bippers. Vamos para a sequência, né? Aula 2 das legislações que vão cair na prova de título, né? Na verdade, tem algumas leis que são meio que o beabá e tem outras que são mais recentes, que a gente já até viu, mas eu vou dar uma repassada rapidinho hoje, só para a gente não ficar com aquilo tão longe na mente, porque faz um tempo já. Então, só recapitulando com vocês uma coisa rapidamente aqui, né? Vocês estão vendo aqui o edital da BP? Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui de vocês. Vocês estão vendo o edital da BP? Beleza. Então, é, que que cai na prova, né? Vamos lá. Deixa eu falar. Então, aqui, ó, a BP emitiu em 2021 diretrizes para o modelo de atenção integral e saúde mental. Isso, na verdade, é um negócio que, assim, ele é para ler e ele é meio auto-explicativo, porque é só como fazer para atender bem alguém. Então, não é lei, né? Isso é um negócio que vocês podem ler até, sem muita, não precisa muita, precisa ter, mas não muita atenção, tá? Deixa eu só interromper aqui, porque senão o meu PowerPoint dá certo, mas senão eu fico olhando para a tela do lado e vocês não me veem direito. Aqui. Beleza. Então, esse daqui, que eu tô sublinhando aqui agora, ele é, são diretrizes para o modelo de atenção integral e saúde mental no Brasil, mas que precisa, é, ler com tanta atenção assim, porque tem muita coisa aqui que é chover no molhado, é, tem que ouvir o paciente, tem que atender, é, o registro de prontuário adequado, tem um monte de coisa, mas vale a pena dar uma folheada antes da prova nisso aqui, tá? Aí, ele tem o DSM, que precisa ter, ele não pede a versão do TR ainda, do, do texto revisado do DSM, aí tem, é, essa portaria do Ministério da Saúde, 3588 de dezembro de 2017, tem a lei 10216, essa lei 13819, de, eh, 2019 também, a 13840, então são quatro leis aqui, né? E essa resolução do CFM, que é por ela que eu vou começar, de 2013, tá? Então, não são muitas, a gente na outra aula de legislação, deixa eu abrir aqui, a gente abordou, é, cadê? A gente abordou essa lei 10216, a gente abordou, cadê? Aqui, a lei 13819, a lei 13840, então, a gente abordou já essas daqui, faltou a do CFM e a portaria 3588, né? De 2017, tá? Que eu não lembro se a gente abordou, mas eu acho que, deixa eu ver se, a gente abordou sim, que é do CAPSAD, que é aquela que fala de CAPSAD, quais, como são os CAPSAD, de 8 a 10 leitos e tal. Então, ficou, eh, pra hoje mesmo, a gente, eu não vou falar sobre essas diretrizes, porque isso é uma coisa enorme e que é muito óbvio, né? Pra, é muita coisa, assim, eh, de recurso, de política, então, eu vou focar mais nisso aqui, o resto eu vou dar uma pincelada só pra gente lembrar o que que é cada uma dessas leis, tá? Então, eu vou falar sobre essa lei, essa é a resolução do CFM. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ah, cadê, cadê? Resolução do CFM, vamos lá. Ah, alguém me colocou. A lei treze oitocentos e dezenove é chamada lei vovó Rose? Não sei. Deixa eu ver. Eu detesto esses nomes, juro. Por quê? É, é a lei vovó Rose. Que fala sobre coisa de criança e adolescente, etc. Também, tá? É, lei vovó Rose. É, vai que cai assim, né? Mas eu acho que, putz, né? Pergunta lei vovó Rose. Eu já acho lei Maria da Penha um nome estranho, né? Maria da Penha, né? Podia ser lei do feminicídio, lei da agressão contra a mulher, lei da violência, não, Maria da Penha. Ficou, pegou, mas vai aqui, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Eu pergunto, porque é uma pergunta que é muito repetitiva, mas vamos lá. O que que diz essa resolução do CFM, né? Então, ela é uma resolução que fala de diversas resoluções que foram feitas na área de psiquiatria, né? E ressalta a coisa de proteção ao ser humano, eles falam muito de ato médico, que é privativo de psiquiatra, critério mínimo de segurança para estabelecimento hospitalar, né? Ou de assistência psiquiátrica ambulatorial, enfim, e ele fala de um modelo de anamnese e roteiro pericial em psiquiatria. Eu não foquei tanto nessa do roteiro pericial, mas eu vou mostrar para vocês depois no final, tá? Eu foquei mais no que diz ali, porque ele tem, acho que, 40 páginas de lei, de resolução. Muitas delas são anexos, né? Eu vou falar o que diz as páginas principais e os anexos eu vou mostrar para vocês de forma mais rápida e abrangente. Então, ela é feita em algumas divisões, então eles falam sobre os deveres dos médicos, diretor técnico médico, o que que o diretor tem que fazer, diagnóstico em psiquiatria, as responsabilidades dos médicos que estão em função administrativa, seja ela de qualquer natureza, estabelecimento médico psiquiátrico, o tratamento em si, né? O tratamento médico geral, então clínico, cirúrgico do paciente psiquiátrico, fala de neuropsicocirurgia, né? Eletroconvulso terapia, eletro, estimulação magnética transcliniana, não, eletro, não tem nada de eletro, ensaios clínicos, internação psiquiátrica, atos periciais em psiquiatria, aí ele fala algumas disposições finais e ele põe algumas regulamentações para funcionamento de consultório, tá? Que eu vou mostrar no final para vocês. Então, dever do médico, né? Tudo que tem ali no código de ética médica, etc., mas ele fala que o médico tem o dever de defender o direito de cada paciente, tanto em relação a diagnóstico, recurso profilático, terapêutico e de reabilitação. Aqui, eu acho que é uma das coisas importantes dessa resolução, porque se a gente tem que defender o direito de cada paciente em relação a receber o melhor diagnóstico, os melhores recursos profiláticos, terapêuticos e de reabilitação, isso inclui receber os melhores tratamentos, né? E muitas vezes o melhor tratamento não é fornecido diretamente no rol de medicações do SUS e etc., e a gente pode brigar por isso e usar essa lei como como respaldo para isso. Se os pacientes não estiverem recebendo esses direitos que eles têm, né? A gente tem que fazer um ofício para o diretor técnico da instituição solicitando correção das deficiências, né? E essa, esse ofício, aqui é a parte da gente entregar os outros, né? Entregar a instituição, entregar os colegas. Então, ele fala para explicar, mandar uma carta para o diretor com cópia para a comissão de ética médica do hospital e para o CRM. Se não tiver resposta em sete dias do diretor, informar ao comitê de ética médica e o CRM. E o CRM mesmo tem sete dias úteis para fiscalizar e averiguar e decretar providências, tá? Se mesmo assim não sanar as irregularidades, o CRM pode suspender parcial ou totalmente as atividades médicas naquele local. E onde for obrigatório ter essa, esse cargo de diretor clínico, o diretor vai apresentar as reclamações para a instância técnica administrativa, então o diretor técnico vai mostrar as reclamações para o diretor administrativo e para o diretor técnico, porque às vezes não é a mesma pessoa, e para o CRM também. Essa é a parte mais chata dessa lei, depois fica mais legal e mais fácil, mais palpável, tá? Funções do diretor médico, né? O diretor técnico de um hospital, então ele tem que garantir que todos sejam tratados com respeito e dignidade, tanto pessoas que estão sob o comando dele quanto pacientes familiares, condições mínimas para segurança dos atos privativos dos médicos, tá? Tem o manual ali, enfim, mas eles colocam no final. serviços psiquiátricos, hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, ambulatórios e consultórios isolados ou institucionais, então são esses os serviços psiquiátricos, tá? Hospital, comunidade terapêutica, ambulatório, inclusive CAPS e consultório ou isolado ou consultório dentro de uma instituição. As obrigações do diretor médico é noticiar ao CRM e administradores sempre que faltar condição para boa prática médica e o CRM nesse caso tem três dias úteis para fazer vistoria de algum local. Também cabe ao diretor, né? Quando existir uma inconformidade, ele pode suspender o serviço total ou parcialmente até ter condições mínimas oficiando ao CRM solicitando nova inspeção. Então a gente vê de vez em quando, aparece na mídia, né? Não especificamente da psiquiatria, mas fechou um PS ou hospital X fecha o serviço de cirurgias de catarata por tempo, por falta de recursos, é isso. Esse papel ele pode suspender total ou parcialmente, mas ele tem que oficiar o CRM e aí entram outras instâncias políticas também, mas medicamente é isso que ele tem que fazer só. A interdição de algum local deve contar com participação do corpo clínico também. Comprovar para o CRM que pediu alguma providência de instâncias superiores e que não foi atendido. Então às vezes é um recurso público que não veio, eu falo ó, o SUS não pagou ou não repassaram a verba para não sei o que, enfim, tem que mostrar para o CRM que eu vi que estava errado, eu pedi providência, não tomaram, eu vou ter que fechar. E os diretores técnicos, médicos, eles são responsáveis por integrar a equipe multiprofissional, né? Então, é, integrar significa fazer com que conversem entre si e que procurem voltar todos os esforços para o atendimento do paciente. Não justifica, né? Por exemplo, o enfermeiro fazer uma prescrição médica, né? Então o enfermeiro repete a prescrição do dia anterior porque o médico só vem de segunda a quarta. Não, né? Isso não pode. nem isenta o médico de responsabilidade se ele compartilhar esse ato. Então, se o enfermeiro fizer uma prescrição e o médico estiver sabendo e, beleza, pode fazer, dá ruim para o médico e para o enfermeiro se alguém descobrir. pulando de pato pra ganso, né? O diagnóstico em psiquiatria. O diagnóstico, ele tem que ser feito por médico. Isso é uma coisa que dá um pouco de, de, de briga muitas vezes, porque existem alguns diagnósticos, não, não necessariamente em psiquiatria, mas no geral, que são muito mais bem feitos por outros profissionais, né? Problemas, ah, de articulação de fala. Um, uma fono faz um diagnóstico muito melhor do que o médico, às vezes, né? Mas o diagnóstico deve ser feito por médico sem considerar condição econômica, política, social, orientação sexual ou qualquer outra forma de discriminação. então, é, não, não tem como fazer um diagnóstico, nem precisaria escrever isso, né? Se tivéssemos num mundo mais legal, é, então, o diagnóstico é o diagnóstico, ele tem critérios para eu fazer. Eu não vou, não tem nenhum deles pauta por essas, às vezes a orientação sexual, ela entra em algum diagnóstico quando existe uma disforia de gênero, etc, mas não deve ser pautado nisso de modo geral. E os médicos, eles são responsáveis por indicar, aplicar e continuar os programas terapêuticos e reabilitadores dentro do que tá na competência deles. É claro, eu vou indicar uma terapia ocupacional, eu não vou ficar me metendo na terapia ocupacional, mas eu vou tentar garantir que o paciente frequente a T.O. Então, isso inclui diagnóstico, conduta, admissão, licença alta do paciente. O médico também tem que colaborar com a equipe e aceitar colaboração. E aqui é muito claro, né? Que é colaboração, não é interferência, né? Então, pra definir estratégia assistencial, pô, esse cara seria legal ter uma pessoa pra visitar três vezes por semana na casa, porque ele tava com risco de suicídio e não sei o que, beleza? Não, doutor, não vai prescrever não, porque a gente não vai prescrever a medicação aqui, eu prescrevo o que eu quiser. Se vocês vão dar pro paciente ou não, é problema de vocês, isso eu vou entregar no na Corém, no Corém, ou dependendo de quem for, que vocês não querem medicar um paciente que eu prescrevi. Ah, mas aqui a gente não medica. Vocês talvez não, eu medico, porque eu fiz medicina pra isso, né? Esse é um dos motivos pelos quais eu não trabalho em CAPS, pra não ter esse tipo de briga na minha vida, né? Que alguns CAPS não, não respeitam a prescrição médica, e eu digo alguns, não todos, e nem digo que são a maioria, mas existem. Já vi. Respeitar e garantir sigilo profissional, isso é uma coisa que a gente tem que sempre manter, então você pode discutir o caso em equipe, né? Desde que o paciente seja atendido por alguma outra pessoa da equipe, mas isso tem que ficar entre profissionais, não é pra comentar com o cara do balcão da enfermagem, do balcão da recepção, ah, você viu o cara que chegou aqui, putz, você não sabe, ele é famoso, ele é filho, não precisa, né? Liberdade durante o processo terapêutico, então a gente tem que tá sujeito a mecanismos de revisão, supervisão e auditoria, que estão previstos no Código de Ética Médica e na nossa legislação, e a gente tem essa liberdade no processo terapêutico, tanto de fazer o que a gente quer, em termos de terapêutica, quanto de assumir os riscos por aquilo que a gente fizer, caso dê errado, né? Então não é só a parte boa também. Os médicos, quando estão em função administrativa, então ele é o chefe do pronto-socorro, ele é chefe da enfermaria, ele é o coordenador da residência, ele tem uma função administrativa, ele vai ser responsabilizado quando a prática da medicina estiver em desacordo com o que tiver no manual e nessa resolução, tá? E a responsabilidade, inclusive, alcança a inércia, né? Então não é que, ah, eu fiz alguma coisa errada, não, eu deixei de fazer alguma coisa pra consertar o que tava errado. Então, se eu permitir condições degradantes e assistência, fazer pesquisa sem comitê de ética, utilizar procedimentos não validados pelo CFM. Então, por exemplo, se eu fizer um procedimento X que ainda não tem autorização, mas que tá todo mundo falando, né? Um exemplo disso, que era um tempo atrás, era a estimulação elétrica por corrente contínua, né? Estimulação transcraniana por corrente contínua, que é o ETCC, né? Ah, o pessoal não tinha autorização da, da Anvisa, então era só com, eh, pra finalidade de pesquisa. Hoje já se pode fazer sem ser pra pesquisa, tá? Os estabelecimentos médicos psiquiátricos, então, todos aqueles que eu falei, hospital, CAPES, eh, eh, consultório, enfim, tem que ter o serviço de assistência, eles vão fazer diagnóstico, assistência e o trabalho de médico pra desempenhar atividade fim, porque é assistência, só podem funcionar com inscrição prévia no CRM e os serviços que tem internação, seja ela uma internação matutina, eh, vespertina, o dia inteiro ou 24 horas, precisa ter instalação de atividade educativa, recreativa e de lazer, precisa ter instalação pro paciente, eh, se engajar em alguma coisa que seja adequada à tradição cultural dele ou pra que ele, eh, ou não, e pra que ele faça medidas de reabilitação profissional. Em geral, é uma sala que tem várias atividades possíveis de serem feitas naquele local, tá? Não precisa ser, ah, precisa ter um templo budista, um templo evangélico, precisa ter não sei o que, não, né? Mas tem um espaço em que ele possa ser livre pra fazer as coisas que a tradição dele mande, né? A gente tinha um paciente uma vez num hospital dia que eu trabalhei, que ele era muçulmano, então ele usava a sala da tela quando dava meio dia que ele tem que botar o tapetinho no chão e rezar, ele usava a sala da tela pra isso, ele pediu autorização para, e usava a sala, ninguém incomodava, ele rezava ali dez minutos e saia pronto. É, precisa ter espaço físico suficiente pra oferecer pra cada paciente um programa terapêutico que seja pertinente e ativo, então não dá pra enfiar cinquenta pacientes num lugar que cabe dez, né? E tem que ter estrutura de hotelaria quando a permanência do paciente for muito grande, então eu preciso ter leito de retaguarda pro cara dormir, eu preciso ter cozinha pra fazer refeição, lavanderia, mocharifado, depois de material de limpeza, etc, etc. E o trabalho do paciente, né? Pode fazer parte das estratégias terapêuticas indicadas, né? É claro que ele não vai trabalhar no hospital, então ele não vai fazer o serviço de nenhum funcionário, né? A gente tem que decidir com o paciente aquilo, mas ele pode aprender alguma coisa, ele pode fazer um artesanato numa terapia ocupacional e colocar pra vender. Ele pode se voluntariar pra ajudar alguém na limpeza, mas ele não pode substituir o trabalho do funcionário. Ah, a funcionária da limpeza vai folgar amanhã, não tem ninguém, ele vai fazer, não. Porque se ele substituir, ele recebe, ele faz jus à remuneração por aquele profissional que não foi, né? Então, já que ele tá trabalhando, que ele receba por isso. Mas o trabalho em si, de acordo com o paciente, pode ser feito, tá? E esses estabelecimentos, se tiver internação, precisa ter equipe, né? Com pessoal de apoio número adequado, equipamentos diagnósticos e terapêuticos e assistência médica vinte e quatro horas ou durante o tempo que ficar funcionando o lugar, precisa ter médico. Então, tem lugar que funciona irregularmente. Ah, o médico só vem de segunda, terça e quinta, né? mesmo em lugar de internação. Não deveria. Mas, não é que eu sei que tem, mas eu penso que provavelmente tem, né? Tratamento regular e abrangente, incluindo fornecimento de medicação. Então, durante uma internação, a medicação é fornecida pelo local, né? Seja ele público ou particular, mesmo que depois, no final, o paciente pague por aquela medicação, medicação, né? Então, tem outras regras ali, mas o hospital se encarrega de comprar e fornecer a medicação. Se for um serviço que é cuidados intensivos ou semi-intensivos, então, a desintoxicação de dependentes, usuários de drogas, tem que ter requisito hospitalar, né? Em termos de recurso humano e de infraestrutura. Então, não muda muito, né? Ele só não precisa ter equipamentos diagnósticos e terapêuticos, etc., muito sofisticado, mas ele precisa ter recursos de infraestrutura hospitalar, tá? As comunidades terapêuticas que têm natureza médica e também tem que ter a mesma condição que os demais estabelecimentos de hospitalização. Então, precisa ter plantão médico direto, deixa eu ver aqui alguma coisa, como fica essa questão em CAPS com paciente em hospitalidade noturna que não tem médico à noite, por exemplo. Deveria ter. Eu só posso responder isso, deveria ter. Se tem paciente internado, tem que ter médico. Eu sei de lugares, e aí nem é em São Paulo, é em Minas, que tem um médico, de dia tem médico em todo canto e de noite tem um médico que fica no CAPS mais movimentado, mas que conforme necessidade circula entre os CAPS. São dois ou três na mesma cidade ali, que eu não sei exatamente qual, mas circula, né? Então, eu sei que isso acontece. E é provavelmente em BH isso, tá? Mas é uma cidade grande. é o caso que estou me referindo em BH, então. Ai, ai, essas conversas que a gente tem. Então, isso da briga, né? Eu sei por uma colega de BH, inclusive, e bom, já que você falou que é BH, eu sei, é uma colega de BH que já teve umas tretas de não querer fazer essa, esse passeio de CAPS, constatando que tem que ter um médico em cada um. E aí é a treta, né? Não querem pagar, enfim. É, talvez você até conheça, mas eu não vou citar o nome dela. É, e, meu, tem que ter médico, tá? Tem que ter. Então, isso é briga, é uma briga muito mais política do que médica, mas tem que ter. E se não tem, pode fazer ofício pro CRM explicar que não tem o CRM que tome as previdências. O que não dá é pra ficar em silêncio? Porque daí ninguém faz nada. Porque mesmo que você fale e fala assim, bom, você não tá feliz, tchau, né? É, você não vai ser processado por ninguém, porque você falou o que tá acontecendo de errado. Porque se alguém pega no dia, se der um problema, vamos supor que algum filho de um vereador, prefeito, deputado, coloca qualquer cargo aí no meio. É, é o usuário de crack, tava mantido ali entre quatro paredes numa casa gigante, mas ele conseguiu fugir, foi parar na Cracolândia da cidade, foi parar num CAPS, passou mal, não tinha médico, o médico não chegou a tempo e esse cara morre. Pensa que B.O. que vai dar. Ah, doutor, quem tava ali era doutor, eu não sei como falou seu primeiro nome, tá? Se for francês é Albert, se for inglês é Albert, enfim. É, mas era ele que estava de plantão e ele sabia dessas condições de plantão e não fez nada pra pra não comunicou ninguém que não tinha médico. Você tá lascado. É, então é um negócio que precisa ser falado. Ah, mas não vou, você não tá entregando os colegas, você tá entregando a direção do local, né? Que tá fazendo, provavelmente eles têm dinheiro pra pagar médico pra todos os cantos e não pagam pra poder ficar mais pra eles. Provavelmente eu não digo que é assim. Então aqui a mesma coisa, tá? Serviço destinado a cuidado intensivo ou hospitalar internação ou comunidade terapêutica que tem a natureza médica tem que ter presença de médico assistente e equipe completa de pessoal. Se for um centro de convivência, os lares protegidos, estabelecimentos hospitalares de comportamento comunitário e comunidade terapêutica não médicas ou similares, aí não é um serviço psiquiátrico, tá? Então não precisa a mesma estrutura. Se não é um serviço psiquiátrico, não precisa BCRM. Então, eles têm essa brecha aqui, mas com certeza a CAPES não se encaixa aqui, ele é um serviço psiquiátrico. Agora, do tratamento em si, tá? Não pode ser feito nenhum tratamento com paciente sem consentimento esclarecido, né? Salvo quando as condições clínicas não permitem que você obtenha, né? O cara tá morrendo, mas ele não falou que autorizado. é, e sempre que possível, se o paciente não tiver condições de consentir, que algum responsável o faça. É claro que chegou um SAMU, o cara tá agitado, quebrando tudo, você vai fazer uma medicação, um aldol ou alguma coisa injetada. Até a família chegar ou até não tem família às vezes, ok, faça, tá? E sempre o tratamento deve buscar prioritariamente o extra hospitalar. internar. Então, internar é o último caso, mas se for necessário, que seja somente pelo tempo que for necessário, tá? Não, não prolongar a internação indevidamente. E os assistentes e plantonistas, os médicos, né? Devem garantir acesso à informação, comunicação, expressão, locomoção e convívio social dos pacientes. Então, não, não é que ele tem que levar o paciente pra conversar com a família, mas ele tem que garantir que esse direito seja atendido quando vier uma visita, quando ele precisar ligar. É claro que não vai ficar ligando, tem paciente que se deixar ele ficar ligando vinte e quatro horas pra todo mundo, até pra polícia pra pedir pra sair de lá. Mas das regras do hospital, ele tem que ter acesso a se comunicar com o mundo exterior. Senão, você tá caracterizando regime asilar, né? E aí é proibido por lei. Cada paciente tem que ter um plano, né? Um PTI ali, um plano terapêutico individual, que deve ser visto regularmente, tudo óbvio, e modificado quando necessário. E qualquer tratamento deve ser justificado pelo que você viu clinicamente e deve ser registrado em prontuário. E é, duas coisas são muito difíceis, pelo menos no meu ponto de vista. Primeiro, é o registro feito a mão de prontuário. As pessoas acham que o que elas escrevem é legível e vale pra mim isso, porque eu mesmo, depois de uma semana que eu escrevo alguma coisa, se eu não escrevi calmamente, se escrevi eu não vou conseguir ler. Uma semana. Imagina quando você pega um prontuário de quinze anos atrás, que sua letra era bem diferente, talvez fosse até mais bonita, né? Mas, e aí você pega o prontuário de alguém que você nunca viu na vida, porque quando eu, é incrível isso. Quando eu pego, às vezes, residente que já saiu faz quinze anos da Santa Casa, tal, eu tô lá na, sei lá onde, aí cai na minha mão um prontuário, eu olho e falo, nossa, essa é a letra do Rafael, eu vou olhar o carinho do Rafael, aí eu, essa é a letra, e guarda a letra. Mas tem que ser gente que cê consegue ler, porque cê já aprendeu a ler aquelas letras, senão, isso é uma das coisas que é difícil. Registrado em prontuário, muitas vezes, não conta como registro em prontuário, porque a letra tá horrível. Então, é claro que é difícil, mas sempre que possível, prefiram, já pensou se eu fizesse todos os slides com a minha letra linda, que a escola me ensinou? Se ninguém ia conseguir ler, ia falar, o que tá escrito ali? Vaz, o que tá escrito ali? Não dá. Então, sempre que possível, registrem, é, com computador. Ah, mas a instituição que eu trabalho é tudo na mão. cara, cê tem, cê provavelmente, cê tem acesso a um notebook e uma impressora que você possa fazer. Vai dar trabalho, a pessoa vai achar ruim, mas eu procurei fazer isso em muitos lugares que eu trabalhei. Eu escaneava uma folha de evolução e escrevia em cima daquela folha no computador. Porque daí ninguém vai falar que eu prescrevi aldol quando eu prescrevi risperidona ou vice-versa. Contenção física é uma coisa que é admissível, desde que prescrita por médico, registrada em prontuário e utilizada quando for o meio mais adequado pra prevenir dano imediato ou iminente ao próprio paciente ou a terceira. O que quer dizer isso? O paciente tá agitado, ele pode ser contido, mas eu tenho que prescrever. Ah, mas o médico estava atendendo uma outra emergência na hora, não pôde prescrever a contenção naquele momento. Ok, isso não é um problema, o enfermeiro, nesse caso, pode prescrever a contenção desde que você endosse depois. E, pra evitar abusos por parte do médico, também, o Corém disse que a contenção que foi prescrita pelo enfermeiro, também o médico tem que endossar depois e vice-versa, o enfermeiro também tem que endossar a sua, tá? Mas se não tiver autorização, né? O consentimento, tanto do médico quanto do enfermeiro, isso não dá problema, tá? Também não vale usar porque sim, né? Ah, porque sim, conter ver ele porque ele tava enchendo o saco no plantão. Não, não dá. E paciente contido é igual a paciente sob supervisão imediata e regular de membro da equipe. Então, o paciente tem que ficar perto do posto de enfermagem, ele tem que tá sempre alguém de olho nele, de preferência vendo sinais vitais, no máximo de hora em hora, mas eu acho melhor menos. E conteve paciente, uma coisa que muitas vezes a gente esquece de fazer, avisar a família que o paciente precisou ser contido. Então, você pode esperar a família, visitar o paciente e avisar? Pode. Você pode ligar ativamente pra família avisar? Pode também. Eu sempre optei por avisar quando o familiar vem, porque correria, às vezes você não tem nem como ligar, porque não dá tempo, mas a hora que dá visita que você vai ter que falar com a família de qualquer jeito, tão logo seja possível, tá? Tratamento médico geral. Então, o paciente é psiquiátrico, mas ele tá com apendicite. Isso a gente vê, vocês vão rir, né? Porque nenhum estabelecimento pode recusar atendimento médico devido ao paciente ser portador de doença mental. Parece que é um requisito. Eu tenho esquizofrenia. Ah, então não é aqui. Pô, mas eu tô com uma dor aqui, eu aperto, solto, dói. Não, mas não é aqui, querido. Você não vai, não é com mais. Eh, e procedimentos clínicos ou cirúrgicos em paciente com transtorno mental é o mesmo critério que a gente usa, por exemplo, para agravo de saúde em paciente não psiquiátrico. Então, ele tem uma, é o paciente que é não psiquiátrico, que vai fazer uma cirurgia, mas que é hipertenso, que é diabético, que é, que tem reação a anestésico antibiótico e que você tem alguma condição que agrava a saúde dele ali. Então, ser paciente psiquiátrico é um agravo de saúde, mas não justifica não fazer as coisas. Neuropsicocirurgia, né? Que, na verdade, é cirurgia neurológica indicada para o psiquiatra, ela não tem nada a ver com psicólogos, tá? Eh, qualquer tratamento invasivo e irreversível feito cirurgicamente, tipo, estimulação cerebral profunda, uma cirurgia que é feita com radiação gama, que chama gama knife, tem várias outras, né? Às vezes, alguns tipos de lobotomia, dependendo da indicação, né? E, às vezes, é uma lobotomia porque tem um tumor, mas é uma, é uma cirurgia que tem alteração comportamental. Não deve ser realizado em paciente que tá internado involuntariamente ou que tá internado compulsoriamente, eh, em assistência psiquiátrica, salvo se tiver alguma ordem judicial falando pra fazer aquele procedimento. Então, eu vou fazer uma estimulação cerebral profunda nesse paciente. Ele tá internado voluntariamente? Ok, concorda com você? Beleza. Não tá, eu preciso de, ordem judicial fundamentada ou consentimento de algum familiar, tá? Então, esse tema de, o paciente, às vezes, não vai ter condição mesmo de concordar, né? Mas um responsável legal tem que concordar. Tem que ser aprovado, eh, pela comissão do CRM, tá? Comissão técnica do CRM, que, eh, vai ter ali, eh, a Câmara Técnica, na verdade, né? Do CRM, que conta com conselheiros, elabora um parecer pra ser apreciado pelo plenário do conselho do CRM e autorizar o procedimento nesses casos, porque é um negócio que é irreversível, se der, ruim, deu ruim. Eh, tem que ter uma indicação feita pelo médico assistente e respaldada por um laudo psiquiátrico e neurocirúrgico com médico de outro serviço. Então, além de eu falar, ó, esse paciente tem que ser submetido a uma cirurgia, né? Por conta de um, por exemplo, um Tourette grave. Eu preciso que um neurocirurgião e um psiquiatra de outro lugar, talvez possam vir ver o paciente, mas que lendo aquele laudo se convençam e façam, ok, realmente tem que fazer. Pra evitar abusos também. E tem que ter diagnóstico, duração, refratariedade, indicação do melhor método cirúrgico disponível. Casos omissos ou com conflitos, tem que ser encaminhado pro Conselho Federal, tá? A indicação da neuropsicocirurgia, eh, tem que ter um diagnóstico pela CID, na última versão vigente, né? Então, o que tá aqui no Brasil é a CID 10 por enquanto, já era pra ser a 11, mas deu ruim, não atrasou. Doença mental com no mínimo cinco anos de duração pra poder ser autorizado. Se for menos que isso, o CRM que tem que produzir contraprovas pra que aquilo seja feito, a Câmara Técnica tem que se convencer e tudo tem que estar no prontuário. ECT, acabou a parte de neurocirurgia, neuropsicocirurgia. ECT, tem que ser feito num ambiente com infraestrutura adequada, né? Então, recuperação pós-anestésica, eh, leito hospitalar, eh, de preferência, algum lugar de, que possa, deu problema, né? Semi intensivo ou intensivo. Ela é um ato médico com indicação, realização, acompanhamento de responsabilidade do médico que participar. Tanto que indicou, quanto que tá ali fazendo o procedimento, mas tem que ter um médico na sala. ECT tem indicação precisa na literatura, não é uma terapêutica de exceção, como muitos de nós pensam, mas não é exceção. Casos muito graves, gestantes, pacientes, por exemplo, com doença de Parkinson, alguns tipos de depressão na doença de Parkinson, pode ser feita ECT. Tem casos de mania refratária que pode ser feita ECT. Então, ela não é uma terapêutica de exceção. Em alguns casos, sim, mas pra outros ela é a primeira escolha, inclusive. crianças com menos de 16 anos, só se tiver alguma condição excepcional ali pra poder ser feito e sempre é obrigatória a avaliação clínica do paciente antes da ECT, que só pode ser feita com anestesia e os aparelhos devem ser máquinas modernas. Ah, o que que é moderno? Aí entra uma treta muito grande, né? Porque o moderno pode ser algo de dez anos atrás, que não é velho, mas tem sim um consenso, isso não é, não tá escrito nessa lei, mas a gente, eu gosto de tecnologia e a gente vendo o pessoal que mexe com tecnologia, hoje em dia, define como algo antigo coisas que tenham mais de 20 anos. Existem exceções? Existe. O primeiro iPhone, ele surgiu em 2009 e ele já é considerado antiguidade e já é vendido por 70 mil reais em alguns lugares, o primeiro modelo do iPhone, por ser uma antiguidade, que tem 13 anos, né? Não sei se é 2009 ou 2007, mas enfim, tem 13 pra 15 anos, é, e é antiguidade. Então, depende, cada vez mais as mudanças são tão rápidas que as coisas se tornam obsoletas mais rapidamente, tá? Mas de qualquer jeito a máquina tem que ser certificada pela Anvisa. GCT é isso. Estimulação magnética é um método terapêutico que vale pra depressão, alucinações auditivas e neuronavegação, tá? Que é uma indicação mais neurológica da coisa aí. Pode ser aplicada em consultórios, ambulatórios e hospitais, obedecendo a resolução do CFM 1986 de 2012, que não está na lista de leis, é, que a gente precisa, mas talvez seja interessante dar uma folheada. Os ensaios clínicos. É a mesma coisa que diz aquela lei 10.216. Pesquisa, ensaio clínico, tratamento experimental não pode ser realizado em qualquer paciente com doença mental sem que tenha consentimento esclarecido, de acordo com o código de ética médica ou a comissão de ética médica, né? Comitê, desculpa, é comitê aí, não é código não. Resoluções do, do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa com sujeitos humanos, tá? A internação, sempre vai ter que ter uma nota circunstanciada que exponha, que é o que a gente chama de IH, né? De missão introspilar. A motivação daquela internação, podendo ser voluntária, involuntária e compulsória, e de novo, ele define o que são, embora já esteja isso na outra lei, a voluntária é que o paciente consente e ele tem condições de consentir. Não é o paciente querer, ele pode até querer, mas ele tem que ter indicação de internação, porque muitos pacientes, eu falo que especialmente porque é mais frequente a gente vê nisso, usuários de drogas, chega lá e fala, eu quero internar porque eu não aguento mais, porque eu tô usando muita droga, mas você já fez tratamento? Não, nunca fiz, ele nunca tentou nada, mas ele quer internar porque sim, porque eu tenho direito, é voluntária, eu tô voluntário. Não, voluntário não é você querer. Voluntário é você concordar com a indicação. Devia ter a externação involuntária, né? Ele não precisa ficar internado, mas ele não concorda. Mas não tem essa definição, então. Involuntária é contrária à vontade do paciente quando ele não dá o consentimento ou ele dá um consentimento, mas ele tá, ele fala assim, bom, a NASA disse que eu posso ser internado, então eu vou internar. Não vale, né? Se é involuntária, o representante legal, se existir, tem que concordar também com essa internação, tá? E a compulsória é quando o juiz determina. Aqui, ele traz uma coisa interessante, paciente que foi admitido voluntariamente, ou seja, ele concordou, ele pode pedir alta a qualquer momento. Isso não quer dizer que você vai dar alta a qualquer momento, né? Porque se você achar que ele não tem condições de alta e existe requisitos pra internação involuntária, você converte a voluntária em involuntária e ele dá os critérios aqui nessa resolução. Então, é paciente com incapacidade grave de autocuidado, risco de vida ou de prejuízos graves à saúde. O que quer dizer isso? Isso, além da incapacidade grave de autocuidado, síndrome de abstinência grave, a substância psicoativa, intoxicação intensa por substância psicoativa ou um quadro de dependência química muito grave, tá? O paciente, ele não tem abstinência nem intoxicado, mas ele é, ele tem uma síndrome de dependência ali, muito grave, ele é um usuário que já foi internado quarenta e sete vezes e tá num estado ali que a gente sabe que vai dar algum problema. Outro, outro critério, risco de autoagressão ou de heteroagressão, risco de prejuízo moral, o que seria um prejuízo moral? É, por exemplo, você é o presidente de uma multinacional e você desce, arranca roupa no meio da rua e começa a fazer cocô nos carros que tão passando. Você tem um prejuízo moral ali. Ou patrimonial, né? Você desce e começa a pular em cima da sua BMW blindada e riscar tudo com chave. Ou na dos outros, né? Risco de agressão à ordem pública. Então, isso é tacar pedra nos carros, gritar com as pessoas na rua, agredir pessoas na rua, né? Você tá agredindo a ordem pública, quebrar loja, quebrar um monte de coisa. E a internação involuntária, ela precisa ser comunicada tanto na admissão quanto na alta em até setenta e duas horas pro Ministério Público Estadual. Todos os Ministérios Públicos Estaduais, eles têm um acesso a isso. Às vezes é por fax, às vezes é por e-mail, às vezes é por no próprio site do Ministério Público aqui em São Paulo, por exemplo, no próprio site do Ministério Público, tem uma aula ali de internação e alta, que você clica, coloca os dados do estabelecimento, internação, automédico, preenche isso. Em geral, é escriturário que preenche. E a internação, tem uma coisa que na outra lei não fica muito claro, quando o juiz mandou internar, né? O juiz mandou internar e o hospital tá lotado ou não tem condição técnica pra atender adequadamente aquela pessoa, né? Então, por exemplo, é um caso de, que foi muito exposto na mídia e aí a pessoa vai, vamos supor que o mendigo é estupro e que ele vai internar num lugar onde tá cheio de detentos, por exemplo, ou pessoas com antecedentes criminais, o mendigo vai morrer nesse hospital. Eu não tenho condição técnica pra atender ele adequadamente, porque ele vai morrer. Alguém vai matar ele, não tem o que fazer pra segurar. Isso é um exemplo pra vocês conseguirem entender. Então, é uma impossibilidade ética, então eu não consigo cumprir o que o juiz mandou, porque eticamente não dá. E aí, nesses casos, o diretor do estabelecimento tem que, aí é um trâmite político, tem que pedir pro gestor municipal de saúde, o secretário de saúde, pra que consiga uma vaga na rede e avisar a autoridade judicial que, ó, cê pediu pra internar ele aqui, mas não dá. E nessas compulsórias, isso diz o CFM, quem determina a natureza e o tipo de tratamento é o médico assistente, que poderá prescrever alta no momento em que entender que aquilo se encontra em condições para tal. Isto é verdade quando o juiz não determinou um tempo. Então, paciente chegou ali no hospital, ordem judicial internar, beleza. Internei, passou quarenta e oito horas, sei lá, não acho, já nem achei que precisava internar muito, mas internei pra cumprir a ordem e aí vou dar alta. Ó, cumpri, avisa o juiz, tô dando alta. Posso? Pode, beleza. Agora o juiz fala assim, deve ficar internado por dois anos. Esquece. Quando eu era R1, tinha um cara internado no hospital lá no no CAISME, na Vila Mariana, por ordem judicial. Ele morava ali, ele morava. Ele saía fim de semana, passava fim de semana com a família, isso com a autorização do juiz e tal. Mas bem, personalidade antissocial mesmo, um cara que tava ali porque sim, convenceu o juiz de que ele não batia bem da bola, mas ele não batia bem da bola. E beleza, morava ali, conversava com todo mundo, e aí doutor, beleza, tudo bom? Como é que tá as coisas e tal? Ficou lá praticamente até morrer porque ele fumava muito e acho que teve câncer de pulmão, mas ficou. onde eu trabalho, houve um grande transtorno de uma paciente internada compulsoriamente por onze meses que já tinha critério alta de sessenta dias. O diretor dizia que a responsabilidade da paciente era do serviço e aí foram meses informando condições de alta, tentando comunicar ao juiz como proceder. não havia data prevista. Nesses casos, você pode, pelo menos por essa resolução, eu acho que nesses casos, além de comunicar ao juiz, vale comunicar o CRM, tá? Não sei se isso foi feito nesse lugar, mas quando você comunica o CRM que tem uma pessoa internada em condição de alta, sendo que já foi cumprida a ordem judicial porque não estabelecia datas, você transfere, você tirar problema das suas costas. Eu gosto de brincar que existem dois tipos de problema, os meus e os não meus, né? Dar aula pra vocês é um problema meu. Vocês entenderem e se virarem na prova é um problema de vocês, né? Então, tirar das nossas costas aquilo que não é nosso. Eu dei, eu tô dando condição de alta pra paciente. Fiz um papel, registrei na prontuária, avisei meu diretor, nada foi feito, eu aviso o CRM. A partir do momento que eu aviso o CRM, o problema já não é mais meu, é do CRM pro diretor. Eu fiz minha parte, né? Então, isso ajuda bastante a agilizar e às vezes não só comunicar o CRM, né? Como você ligar lá ou mandar um e-mail pedindo orientação. O que que eu posso fazer? Isso ajuda, né? Porque aí você não só está comunicando, como você está pedindo uma ação. O que que eu posso fazer? Eu gostaria que isso fosse visto. E aí a pessoa, geralmente tem, tem delegados, que eles chamam de delegado, né? Mas não é policial, é delegado do CRM, que ajudam nessas coisas. Esse cara tá lá pra isso, eles ganham um puta salário, tá ali, ele só ganha pra fazer isso. Então, quando ele tem, não que eles gostem, mas nunca fui mal atendido às vezes que eu precisei. E aí eles falam dos atos periciais, né? Então, eles falam que tem que obedecer esse roteiro que tá no manual de vistoria, que é aquele que eu citei no começo, né? MVF, MB. Manual de Vistoria e Fiscalização de Medicina no Brasil. E o ato pericial, além de elucidar o diagnóstico, destina-se a esclarecer a autoridade que solicitou capacidade civil, capacidade pra trabalhar, invalidez, imputabilidade penal, prognóstico de risco de violência, né? E o perito psiquiatra tem que agir de acordo com essa resolução 12.842 de 2013, que é uma outra resolução que, enfim, não precisa saber, mas nunca é demais você, se você trabalha com isso, é bom conhecer, né? Mas se não, tudo bem. Por exemplo, tem umas situações que são muito chatas com perícia, né? Porque às vezes eu sou contratado como assistente técnico, mas eu conheço boa parte dos peritos e eu e muitas vezes eu sou contratado pra contestar o laudo do cara, né? Então, eu tô com um caso assim, por exemplo, né? Eu não posso dar detalhes, mas eu conheço o perito e hoje ele nem sabe que eu tô contratado nesse caso ainda, porque eu mandei hoje, mas ele falou comigo hoje porque ele tá pra, pra supervisionando alguns residentes meus lá no, no, no Inesc, e aí ele falou, ah, precisa formalizar, não sei o que, eu tô, eu tô assim, tentando acabar com o laudo dele. É chato, mas acontece. Eu não tô sendo, porque eu realmente acho que ele errou, mas também. E disposições finais dessa resolução, ela fala que o CRM, que tem que fiscalizar essas normas, e os serviços médicos vão ter o funcionamento assegurado se estiver de acordo com essa outra resolução do CFM. Aí aqui encerra essa lei, eu vou só mostrar o que mais tem nela que eu não falei, né? Cadê aqui? Só pra vocês, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui, não, beleza. Então aqui ele dá, ah não, desculpa, eu abri o arquivo errado, gente, peraí, deixa eu interromper, só pra, aqui é o edital, mas não é o edital que eu quero abrir, é a resolução. Então, ela vem até aqui. Disposições finais, beleza. Aí tem os anexos, deixa eu abrir pra vocês aqui. Que eu vou passar rapidinho, porque é bastante coisa, tá? Então ele vai falar o manual pra serviços médicos assistenciais em psiquiatria. Então ele vai ter um manual, né, pra definir as coisas que acontecem, tem esse manual Soma SUS do Ministério da Saúde, pratos privativos de médico, tem um outro manual reescrito com apoio da ABP, e aí tem algumas leis que ele cita, né, lei de mil novecentos e cinquenta e sete, inclusive, dizendo pra que que serve o CFM, pra que que serve o CRM, inclusive fiscalizar a nossa profissão, é, ele fala da lei dez duzentos e dezesseis que a gente já discutiu aqui, então não precisa, é, da lei toda. Aí ele vai falar do código de ética médica, então os princípios fundamentais, ele cita alguns itens aqui, que o médico tem que ter boas condições de trabalho, zelar e trabalhar pelo desempenho ético da medicina, etc, e os direitos dele. E é um direito, principalmente pro, pro Albert que perguntou aqui, é, apontar falhas, é um direito seu, em normas, contratos e práticas internas, onde você trabalhar quando julgar indigna, né, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e à comissão de ética e ao CRM da jurisdição. E mais, você pode recusar-se a exercer sua profissão, numa instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas, ou que possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente. Nesse caso, você comunica imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina. E justifica. Eles podem falar, cala a boca, você tá viajando, pode voltar a trabalhar ou pede demissão, ou eles falam assim, você tem razão, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas enquanto você decidiu, até que alguém vistoria aquilo e vê se aquilo acontece mesmo, você pode se recusar a trabalhar. E você pode suspender as suas atividades individual ou coletivamente quando não tiver condições adequadas para o exercício profissional ou a remuneração não for digna e justa. Ah, mas eu fiz um concurso, era dois mil reais e eu, eu prestei, mas aí você concordou com a remuneração assim que você tomou posse, né? Porque o que uma coisa é você começar a trabalhar e aí eles diminuem o salário, ou eles começam a não pagar, ou mas se você topou trabalhar por aquele valor, depois reclama. É que nem você começar a jogar um jogo e depois no mês você fala assim, ah, eu não acho que o dado tem que ir até seis, eu acho que o dado tem que ir até quatro. Espera, mas você começou a jogar a seis. O que mais? O médico não pode deixar de cumprir as normas do CRM, do CFM, tá? Você pode deixar de cumprir desde que você avise. Por exemplo, ah, você tem que estar aqui no dia quinze de novembro. Você fala, olha, dia quinze de novembro eu vou estar de plantão, eu posso ir no dia dezessete, tudo bem? Normalmente isso não é um problema, porque senão eles vão ter que comunicar ao seu diretor que você vai ter que ir lá no dia quinze. E aqui, quando você estiver num cargo de direção, é deixar de garantir os direitos dos médicos que trabalham pra você. Então, aqui é mais punk, né? Aí ele vai falando de relação entre médicos e você é proibido pelos, pelo código de ética, mas de deixar de denunciar atos que contrariem a ética. Então, isso que você falou, Albert de BH, é, o médico que não denuncia, tá errado, né? Se ele for processado eticamente, ele perde. O que mais que ele fala aqui? Coisas medicamentosas, né? Faltar condição, aqui ele explica tudo isso que ele tá falando, aí ele dá condição de que que precisa pra funcionar um consultório, isso aqui acho que vale a pena ler pra vida, né? Não pra prova. Então, você tem que preencher todos esses requisitos aqui. Acessibilidade, né? Tem que caber uma cadeira de rodas, já, já vi lugar aqui. Pro paciente entrar, tinha que subir uma escada, já não dá. Não pode, né? Então, tem que ter rampa elevadora, largura da porta, tem que ter sala de espera com banco ou cadeira apropriada, né? Ou sofá, ou alguma coisa assim. Área pra registro de pacientes, consultório, sanitário pro paciente, banheiro pra deficiente, sala ou armário de depósito de material de limpeza, se, é, nem que seja um, uma dispensa ali, mas tem que ter tudo isso pra fazer um consultório, tá? Provavelmente muitos de nós não sabem, mas é obrigatório, é, pode, assim, é obrigatório, dependendo do que você vai fazer, tá? Então, é, cada especialidade precisa de uma coisa, então, normalmente, você não vai precisar de, é, sei lá, tem coisas aqui opcionais, tá vendo? Otoscópio, opcional, a balança, opcional, fita métrica, opcional, o fitalmoscópio, opcional, mas você precisa ter um negatoscópio, ou algum meio que possibilite a leitura da imagem, é, radiográfica. Normalmente a gente usa a luz, né? Mas, em tese, não poderia. Aí, prontuário, como é, formulários, se tem, qual tipo de receita você emite, tudo isso, eles colocam aqui. Medicação que você, é, tem ali, né? Que precisa ter, então, aqui, é, pra consultório, quando você vai fazer procedimento, com ou sem anestesia, com ou sem cidação, tá? Então, ressuscitador, mandril, laringoscópio, máscara de aventura, e etc. Mediás, você tem que ter carrinho de parada, tem que ter, se você vai fazer ECT, tem que ter tudo isso daqui. Então, tá tudo regulamentado, é só a gente saber onde procurar. Aí, pros ambulatórios, também, tem que ter toda a estrutura, tem um programa mínimo de arquitetura pra um CAPS, pros consultórios, tem que ter toda essa estrutura, também, no CAPS infantil, tem que ter equipamento infantil. Então, assim, eu não fiquei falando disso, porque isso aqui é maçante, é só ler, né? Não tem, eles não, eu espero que eles não perguntem, bom, o que precisa ter na sala de procedimentos do CAPS? Não vai, né? Muito, seria muito, muito, porque é um negócio que precisa consultar. Então, eu não fiquei falando disso, ó, porque ocupa muitas páginas disso. Aqui é interessante. É, anamnese, prescrição e evolução, né? Então, eu preciso, na anamnese, ser completinha, identificação, nome, idade, idade de nascimento, nome dos pais, estado civil, raça, sexo, endereço, telefone, queixa principal, história da doença atual, tá? História familiar, né? Inclusive, se forem falecidos, por quê, etc. História pessoal, né? E, às vezes, história pessoal inclui, né? Vacinas, escolaridade, adoecimento no trabalho, relação interpessoal na família, vida sexual, etc. Aí, o interrogatório dos diversos aparelhos aqui, exame físico, exame do estado mental, pra psiquiatria e neuro, né? E aí, ele coloca aqui, ó, senso, percepção, representação, conceito, juízo e raciocínio, atenção, consciência, memória, afetividade, evolução e linguagem. É, e ele coloca a resolução que modifica isso, né? Que, que alterou isso daqui. Então, é, isso aqui não era assim antes, depois, essa resolução alterou. Hipótese diagnóstico, exame complementar, o diagnóstico de acordo com o CID, que esteja em vigor, tá? Então, aqui, é CID 10, nos Estados Unidos, agora, começou a ser CID 10, em alguns lugares já é CID 11, em outros lugares ainda é CID 9, esse que é o ruim, que a galera não uniformiza. A conduta, é, o que você instituiu de terapia aí, pra quem você encaminhou, prognóstico, se tiver alguma razão de colocar, né? Então, você coloca, opto por não medicar o paciente devido, ou então medidas de suporte devido a prognóstico reservado, ou paciente com prognóstico ruim, orienta a família a buscar, é, buscar orientação jurídica por conta de testamento, essas coisas. Sequela, fundamentação pra prescrição específica, né? Então, se eu precisar de alguma órtese, ou prótese, ou material especial, aí eu tenho que colocar o risco de sequela, ou as sequelas que já existam, e se morrer, causa da morte, tá? Aqui era a redação anterior, desse, desse mesmo resolução. E aí, eh, as perícias médicas, ah, e evolução e prescrição tem que ser feita no mínimo três vezes por semana, se o paciente estiver estável. Então, o paciente tá internado no hospital, mas tá tranquilo, já tá perto de ter alta, ou já melhorou, já saiu da fase aguda e tá, tá só esperando pra ter alta, você pode evoluir três vezes por semana, então segunda, quarta, sexta, não precisa todo dia. Isso é bom pra quem é residente, ou pra quem trabalha em algum lugar que o chefe manda fazer todo dia, fala, olha, não precisa, né? Quando o paciente estiver agudo ou numa situação de contenção, etc, daí é todo dia. E as perícias, embora aqui é muita coisa de pericial mesmo, tem um roteiro que as perícias tem que constar, tá vendo? Esse roteiro tem no livro Psiquiatria Forense de Taborda, que é um dos melhores livros de psiquiatria forense que a gente tem aqui no Brasil. É... E aí ele fala, preâmbulo, que é quando a pessoa se apresenta, aí, então eu sou médico XYZ formado, não sei onde, que já tenho cargo X e tal, e vou falar sobre esse tema. E aí eu falo quem é a pessoa, né? Qual é o processo, quem tá envolvido, etc. Que é o que eu tô fazendo nesse caso, por exemplo, eu não fiz uma perícia, eu fiz um parecer. Qual a diferença? A perícia você faz quando o juiz te manda fazer. Ou quando você foi nomeado, né? Pelo juiz, ou se você é um perito oficial, o juiz só nomeia. Se você não é um perito oficial, ele manda você fazer, mesmo você não sendo perito. É... Parecer é quando eu escrevo alguma coisa sobre alguém que a família me pediu pra escrever. Claro que eu não tenho a obrigação da imparcialidade, eu vou tentar ser parcial, obviamente, mas eu não posso ser, é... fugir da técnica. Eu preciso embasar o meu raciocínio tecnicamente, né? Não posso falar assim, não, eu acho que ela é esquizofrênica porque sim, né? Porque eu acho. Então, você tem que embasar. É... Aí eu vou ter circunstâncias, né? Então, a pessoa foi examinada nas dependências do estabelecimento prisional, por exemplo, sei lá, penitenciária do Carandiru, vai... Foi dentro da cela, junto com mais quatro presos que estavam ali e não puderam ser removidos, passando, tendo sido entrevistada por cerca de duas horas, tal, os exames avaliados foram esses, oftalmoscopia, etc, blá, 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 identificação da pessoa que está sendo examinada, os quesitos, isso aqui serve porque o juiz quer, isso aqui é o que o juiz quer saber e o que a própria defesa às vezes pergunta também, pra poder tentar defender o cliente. O juiz geralmente tem um roteirinho ali, né? É... O examinado era o tempo da ação... É... Privado da capacidade de entendimento, do caráter ilícito, do fato, ou da sua capacidade de autodeterminação, é normalmente a mesma coisa sempre. Mas vai ter quesitos da defesa também, que aí os advogados viajam. Teve um advogado que falou que transtorno mental não era doença mental, porque transtorno é transtorno, doença é doença, e F99 era doença. E aí o advogado viajou, quase que eu falei, cara, eu não vou, eu não vou escrever nada do que você falou, não, que você só falou merda. Mas eu não posso, porque ele é advogado da pessoa que eu tô escrevendo. Eu só falei assim, ó, segura a sua onda, que você tá falando merda, você vai prejudicar o cliente. Eu só falei, deixa aqui essa parte técnica e escrevo. Aí histórico, né? Prévio, médico, familiar, etc. Exames, e aí eu coloco o diagnóstico aqui, né? Então, CID, mesmo que você, em base, todo o seu diagnóstico pelo, pelo DSM, você vai fazer no final F32, F45 ou 6A20.1 do CID11, enfim, mas eu vou fazer. Depois eu vou fazer comentários, médico legais. Então, eu vou explicar o que acontece, quais são as peculiaridades, por exemplo, a pessoa matou a mãe, a pessoa se matou, tentou se matar. E aí, também, vou concluir e responder as perguntas do juiz. Eu não respondo a pergunta no mesmo lugar onde eu pergunto. Uma outra coisa que eles colocam, quando é perícia criminal, né? Então, eu preciso ter mais dois itens. O primeiro é, o que que eu peguei no processo? Então, tava lá, consta da denúncia do Ministério Público que no dia tal, do tal, do tal, a fulana, munida de uma faca, esfaqueou sua mãe com golpes, até que ela viesse a morrer conforme laudo necroscópico do IML e tal, tal, tal. Logo depois, ela teria ligado para o tio que, avisando que a mãe tinha morrido e, enfim, sei lá, falando qualquer coisa. E aí, outra coisa, isso é o perito, tá? Não o assistente técnico. Perito também tem que colocar história do crime segundo o examinado, né? Eles escrevem examinando, mas eu acho tão ruim essa palavra porque ele não é um examinando, ele foi uma pessoa que foi examinada por mim, ele foi examinado. Ah, o examinando, o periciando, o periciado, a pessoa foi periciada, ela não é periciada, ela não tá pleiteando um cargo de peri, de quero ser réu, né? Eu não concordo com essa nomenclatura, eu sempre tiro esse N daqui. Eu coloco o examinado, o periciado, e nunca ninguém falou, esse idiota não sabe escrever, talvez tenha pensado, mas é de propósito que eu tire esse N. É, então eu tenho que colocar, por exemplo, o cara matou a mãe, por que que você matou sua mãe? O que que aconteceu? Como é que foi? Me conta. E aí eu tenho que escrever o que ele falou, porque uma coisa é o que o policial militar viu na hora e relatou, a outra coisa é o que o cara tá me falando agora, pode ser que bata, pode ser que não. E aí acaba esse manual, eles põem agradecimentos, tal, Antônio Geraldo, Blumã, né? É, o Taborda que eu falei aqui, né? Que é o que escreveu o livro de, então provavelmente aquele, aquela parte da perícia foi ele mesmo, agora que eu vi o nome dele aqui. O Romildo faleceu em dois mil e dezenove e tem mais umas pessoas aqui, o Valentim Gentil, o Ronaldo Laranjeira, etc. Eles colocaram outras pessoas e pronto, acabou. É isso. E só, gente, então, assim, é, as outras leis a gente viu, né? Algumas informações que tem nas outras leis, a gente dá uma pincelada nessa daqui agora, mas basicamente eu deixei essa pra uma aula só pra ela aqui, ó, foi mais de uma hora, porque ela é enorme. Então, eu deixei, como as outras eram menorzinhas, eu concentrei tudo numa só e deixei essa pra hoje. Dúvidas? Que outra aula que tem as leis? Foi uma aula, eu vou mandar no grupo agora as duas. Peraí, não vou encerrar a aula sem mandar, porque senão vocês ficam me xingando, né? Deixa eu, peraí. Vocês gostam de me xingar? Vamos mandar aqui. Isso. Mandar aqui, peraí. Vamos lá. Cadê o grupo do revisa aqui? Peraí. Revisa. Ficará salva, não consegui assistir desde o início aqui, aqui. Então, deixa eu mandar as aulas. Se não, eu vou esquecer. isso é muito meu. Resolução CFM 2013. Tá escrito incompleto no arquivo, mas tá completo, tá, gente? Aqui eu tinha gravado como incompleto pra depois completar e eu não mudei o nome. Vou mandar aqui. Essa é a de hoje, que eu mandei no grupo do intensivo, agora eu vou mandar no grupo do extensivo. Peraí, que eu já mando os dois. Aqui em Minas Gerais, estamos com um boom de comunidade de terapeuta. É oferta e procura, né? Se não tem CAP, se não tem hospital, se não tem leito, os caras vão ganhar dinheiro de algum jeito. E aqui, quem me adora? Não, não precisa adorar, não. Ficará salva, vai, vai subir no, no site, nesse, por esses dias agora. Deixa eu só mandar a segunda aqui, peraí. Documentos, lei e saúde mental, parte de T1. Agora, para deleite de Luiz Felipe, que tá me pedindo essa aula faz muito tempo e que eu não mandei antes, por puro esquecimento, barra, preguiça. Vamos lá. Mandar aqui. E pro intensivo. Pronto. Aí. Feito. As duas aulas estão mandadas, os slides, no grupo de vocês. E aí o vídeo, etc., eles vão mandar subir no coiso em breve. Uma boa noite, galera. Obrigado por, pela participação de vocês aí. Desculpa, alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha respondido adequadamente. E qualquer coisa, eu me coloco à disposição de vocês aí. Uma boa semana para todos também. Até.